In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Dominus Boviscum, et con Spiritus Tuo. Caros peregrinos de língua portuguesa, sede bem-vindos a este lugar onde Nossa Senhora nos mostra o imenso amor de Deus pela humanidade. Com Maria, Mãe das Dores, meditamos os mistérios dolorosos e acompanhamos os passos de Jesus na sua entrega ao Pai. Na paixão de Cristo encontramos o sentido da nossa vida. O Senhor esteja convosco. Está na nossa Assembleia um grupo da seguinte proveniência, da Croácia. Dear English-speaking pilgrims, the Lord be with you. Queridos peregrinos da língua espanhola, o Senhor esteja com vós outros. Caros irmãos e irmãs, iniciamos a nossa oração acendendo as nossas velas a partir da luz do Sírio Pascal. Este gesto introduz-nos simbolicamente no mistério de Cristo, pois esta luz recorda-nos a luz que acendemos no dia do nosso batismo. Com a luz da fé acesa, peçamos ao autor da luz, a graça da renovação das nossas promessas batismais. A luz de Cristo ilumina a terra inteira, aleluia, aleluia. A luz de Cristo ilumina a terra inteira, aleluia, aleluia. A luz da fé acesa, peçamos ao autor da luz, a graça 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 da luz. A luz da fé acesa, peçamos ao autor da luz, a graça 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 da luz. A luz da fé acesa, peçamos ao autor da luz, a graça da luz, a graça da luz, a graça da luz, a graça da luz. Dignai-vos abençoar estas velas, que acendemos em vosso louvor e por intercessão da Virgem Maria, que aqui se manifestou revestida da vossa luz, fazei que perseveremos na fé, até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos no reino dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Nesta oração, vamos rezar pelos que sofrem, pelos esquecidos. e abandonados da nossa humanidade, pelas crianças e pelos jovens que olham para o futuro com apreensão. Recordemos principalmente todos aqueles que confiam as suas intenções em este santuário. No primeiro mistério, contemplamos a agonia de Jesus. A oração de Jesus é no orto. Entretanto, Jesus, com os seus discípulos, chegou a um lugar chamado Getsemane, e disse-lhes, sentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está numa tristeza de morte, ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco mais, caiu com a face por terra, orando, dizendo, Meu Pai, se é possível, afaste-se de mim este cálice. No entanto, não seja como eu quero, mas como tu queres. Neste mistério, peçamos a graça de sermos homens e mulheres, de oração verdadeira e sincera, para que em todos os momentos da vida, principalmente nos de maior sofrimento e provação, possamos fazer a experiência do conforto e da amizade de Deus, que nunca nos abandona. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ó Maria concebida sem pecado Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Ó meu Deus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Ó meu Deus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Ó meu Deus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno A minha alma glorifica o Senhor, porque a lua para a súbia deserta, a minha alma glorifica o Senhor. Rezemos este segundo mistério com os nossos irmãos de língua espanhola. No segundo mistério, contemplamos a flagelação de Jesus. Então... Ao contemplarmos a flagelação de Jesus, dame-nos conta da flagelação de tantos homens, mulheres e crianças nos dias de hoje. Neste mistério, peçamos a Maria, Senhora das dores, pelos que sofrem e são vítimas das injustiças dos tiranos dos nossos dias. Padre nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venga a nós o teu reino. Há-se a tua vontade na terra como no céu. Para nós, cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoa-nos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrá-nos do mal. Deus te salve, Maria, llenares de gracia, o Senhor é contigo. Bendita tú eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Salve-nos, Deus te salve, Maria, llenares de gracia, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Salve-nos, Deus te salve, Maria, llenares de gracia, o Senhor é contigo. Bendita tú eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Salve-nos, Deus te salve, Maria, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Salve-nos, Deus te salve, Maria, llenares de gracia, o Senhor é contigo. Bendita tú eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Salve-nos, Deus te salve, Maria, llenares de gracia, o Senhor é contigo. Bendita tú eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Salve-nos, Deus te salve, Maria, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Salve-nos, Deus te salve, Maria, llenares de gracia, o Senhor é contigo. Bendita tú eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Salve-nos, Deus te salve, Maria, y bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Salve-nos, Deus te salve, Maria, y bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Salve-nos, Deus te salve, Maria, llenares de gracia, o Senhor é contigo. Bendita tú eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Salve-nos, Deus te salve, Maria, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Salve-nos, Deus te salve, Maria, em século, em século, em século. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogada por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e liberai-nos do fogo do inferno. Ó Maria concebida sem pecado, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. Deus adiante me chamará, amém-aventurada, todas as gerações. A minha alma glorifica o Senhor, porque olhou o coração e o docervam. A minha alma glorifica o Senhor. Rezemos este terceiro mistério com os nossos irmãos de língua italiana. No terceiro mistério contemplamos a croação de espinhos, la croação de espinhas. Então, os soldados do governador conduziram Jesus ao prédio e levou toda a troop. Eles sepugaram e fizeram indossar um mantelo escarlado. Eles sep�aram uma coroa de espinhas. Lhe la posero sul capo, gli misero una canna nella mano destra. Poi, engenocchiando-se davanti a Lui, lo deredivano, Salve, Rei de Judei! Ao contemplarmos a croação de espinhos, somos convidados a contemplar o amor de Jesus, um amor levado ao extremo por cada um de nós. Imitemo-lo, sigamos o seu exemplo. Insultado, não pagou com injúrias. Maltratado, não respondia com ameaças. Tudo suportou por amor. Padre Nostro, que sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoai-nos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas e praia-nos tu, mamãe. Ave Maria, piena de graça, il Signore é com te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto é o frutto do teu seno, Gesù. Amém. Ave Maria, piena de graça, il Signore é com te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto é o frutto do teu seno, Gesù. Amém. Ave Maria, piena de graça, il Signore é com te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto é o frutto do teu seno, Gesù. Amém. Ave Maria, piena de graça, il Signore é com te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto é o frutto do teu seno, Gesù. Amém. Ave Maria, piena de graça, il Signore é com te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto é o frutto do teu seno, Gesù. Amém. Ave Maria, piena de graça, il Signore é com te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto é o frutto do teu seno, Gesù. Ave Maria, piena de graça, il Signore é com te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto é o frutto do teu seno, Gesù. Amém. Ave Maria, piena de graça, il Signore é com te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto é o frutto do teu seno, Gesù. Amém. Ave Maria, piena de graça, e benedetto é o frutto do teu seno, Gesù. Amém. Amém. Glória ao Pátria e Filho, et Espírito e Sanctum, Amém. Sivoteira de princípio, et nunca e sem pé, et em século, século, lorum. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e liberai-nos do fogo do inferno. Amém. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o Seu nome. Ó meu nome, glorifico ao Senhor, Porque eu não para o som e o do servo, a minha alma glorificada, Senhor. No quarto mistério, contemplamos Jesus, que carrega a cruz no caminho do Calvário. Jesus com a cruz, a cuestas, caminho del Calvário. Então entregou-o para ser crucificado e eles tomaram conta de Jesus. Jesus, levando a cruz às costas, saiu para o chamado lugar da caveira, que em hebraico se diz Gólgota. Ao contemplarmos o caminho de Jesus até ao Calvário, é oferecida a cada um de nós a oportunidade de contemplarmos o Deus que em Cristo se entrega em fidelidade até ao fim. Neste mistério, peçamos a Maria, consoladora dos aflitos, por todos aqueles que, para além da cruz que carregam, ajudam a carregar a cruz do irmão. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. 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 Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. 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 Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. 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 Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. A sua misericórdia se estende de geração em geração, sobre aqueles que o temo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Um à direita e outro à esquerda. Jesus dizia, perdoa-lhes, pai, porque não sabem o que fazem. Por volta do meio-dia, as trevas cobriram toda a região até às três horas da tarde. O sol tinha-se eclipsado e o véu do templo rasgou-se ao meio. Dando um forte grito, Jesus exclamou, pai, nas tuas mãos entrega o meu espírito. Dito isto, expirou. Ao contemplarmos a crucificação e morte de Jesus, tornámonos testemunhas da entrega total de Jesus nas mãos do Pai. Agradeçamos a Jesus crucificado, nosso Mestre e Senhor, a vida nova e abundante que da sua entrega recebemos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Amém. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Amém. 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 Rezemos pela conversão dos pecadores. Let us pray for the conversion of sinners. Pregamos pela conversão de pecatori. Oremos pela conversão dos pecadores. Ave Maria, graça plena, dominus tecum, benedicta tu e mulheribus, et benedictus frutos ventres, Jesus. Rezemos pela paz no mundo. Let us pray for the peace in the world. Pregamos pela paz no mundo. Oremos pela paz no mundo. Ave Maria, graça plena, dominus tecum, benedicta tu e mulheribus, et benedictus frutos ventres, tu, Jesus. Rezemos pelo Papa Francisco. Let us pray for the Pope Francis. Pregamos pela paz no mundo. Pregamos pela paz no mundo. Oremos pela paz no mundo. Oremos pelo Papa Francisco. Ave Maria, graça plena, dominus tecum, benedicta tu e mulheribus, et benedictus frutos ventres, tu, Jesus. Pregamos pela paz no mundo. Aleluia, graça plena, dominus tecum, benedictus frutos ventres, tu, Jesus. Enra. Hora, graça plena, dominus tecum, benedictus frutos ventres, tu, Jesus. Aclamemos Nossa Senhora. 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 Agora bendigo-lhe os objetos religiosos. Aclamemos Nossa Senhora. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Aclamemos Nossa Senhora. Aclamemos Nossa Senhora. Açamos silêncio neste lugar de oração. Boas noites a todos. Bendigamos, bendigamos ao Senhor. Amém. 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 Amém.